Música Música A parceria é pra cá, se não mata bem, mas é foda demais Mas tudo está servindo, se não, mas tudo está servindo, não dorme, mas é foda demais É frio, é teste, é forte, é teste, é forte, é teste, é foda demais oi então galera, estamos aqui em começamos um projetinho uma praça dos fãs e toda a baseada todo o Brasil é a praça aqui, um modo de emoção então vai vendo, a gente dando aqui as coisas novidade vem por aí vim papo, uma praça aí rapaziada aí, viu é a modiquina, aqui negócio de KM514 restaurante Fazendinha, Estado Del Tocantins e o couro vai comer, não tem preguiça e se gostou ela é o meu primeiro o poder que faz acontecer ela já viu o resto você vem pra entender fazer o que mas que vou